Atenção, este vídeo é meramente educativo, não desmonta ou manipula baterias de lítio sem ter nenhum conhecimento profundo na área. Se o fizer, faça-o fora da sua residência, num local limpo e com todas as precauções. Avise inicialmente que não compensa fabricar ou reparar uma bateria de lítio. Veja a conclusão do vídeo. Primeiramente, eu vou fazer aqui a medição e ver como ela está. E vou fazer um reset à placa, tirando-o fora e voltando a pôr. Se ela continuar a fazer, o mesmo. O que é que acontece? A placa imediatamente desliga para proteger a bateria no geral. Nós também podemos ver se é um defeito de um cabo da BMS, fazendo aqui uma leitura simples. Se vocês medirem um cabo lado a lado, um a um, ela está a fazer uma medição de cada linha. Tem que dar cerca de 3.8V a 4.2V, se tiver totalmente a carregar. Vamos então começar a desmontar a bateria e com o ferro de soldar tudo o que seja os cabos principais, a alimentação. Vamos tirar. Vamos lá. Vamos tirar os fios que seriam ligados à placa. Neste caso, eu vou abrir a bateria para tirar os restantes cabos, porque estou a ter alguma dificuldade em fazê-lo, pessoalmente nesta posição. Aqui não há nenhum problema em abrir, desde que não voltamos a fechar, sem aquela proteção que eu tirei agora. A bateria é uma 16S8P, o que significa que tem 16 células em série e 8 em paralelo. Novamente, manipular baterias de lítio que podem resultar em tantos graves e perda de propriedade. Desculpem-se de tuas ser chata, mas digamos que esta é a parte mais perigosa de todas, que é onde vamos tirar testíduas de níquel. Eu vou pôr a bateria nesta posição, pelo facto de se eu tirar uma tira de níquel e cair, a tendência será cair para baixo e não ficar em cima da outra parte. Ou seja, uma tira de níquel deste lado do carro, não atreverá a fazer curto-circuito. Não tirem a tira toda de uma vez, vai me tirando aos poucos, para evitar que sem querer toque na outra tira do lado. É um risco muito grande e com isto pode começar a existir uma reação em cadeia e digamos que são mais de 100 células que começarem a arder, acredito que não vai ser bonito. Nesta fase, muito cuidado, se vocês tiverem uma forma de tirar com unicate não metálico, ótimo. E esta parte seria então a mais perigosa de se fazer. E fica já a dica, não aconselho mesmo de montarem a bateria. No entanto, depois da desmontagem, se vocês quiserem utilizar as células para criar outros projetos, para criar powerbanks, voares ou outra coisa, este seria o processo. Como aqui o projeto é tentar localizar as células defeituosas, mudar e viver, se realmente a bateria fique em condições. Depois de tirar todas as tiras de níquel, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o suporte. E aqui eu vou medir cada célula, à procura de células que estejam a dar zero. Estas células são exatamente para jogar para o lixo. Vocês depois também podem encontrar células que estão 1.8 ou mais abaixo até, ou um pouco mais acima. Mas isso também é muito mau sinal. É sinal que assim que tiraram o níquel, elas começaram a drenar. A partir dessas baterias têm defeito, mas para já deixem-nas de lado. Como a bateria foi totalmente carregada, a partir de um que está pelo menos a 4 forças, isso é bom sinal. Vou deixar este níquel para a reciclagem. Os outros que estão de células, também vão para a reciclagem. Aquelas que estão a zero. Se o seu objetivo for mesmo usar para outros projetos, como veem, elas funcionam muito bem. Podem não ter a capacidade total, como manual, mas dá bem para outros projetos. Eu, porque preciso mesmo de verificar se as células estão em bom estado, eu vou ter que carregá-las todas ao máximo para fazer alguns testes. No entanto, se vocês vão desmontá-las para reitar as células, eu consigo não as carregar. Quanto mais carregadas elas estiverem, se forem armazenadas assim, irão desgastar-se mais rapidamente. E esse não é o objetivo. Neste caso, eu tive que fazer alguns testes nas baterias, ver se elas granavam depois de estar cheias. Ou seja, acarreguei e deixei um dia ou dois para ver se elas mantinham a carga. E também para medir alguns dados, aproveitar as células que estivessem em melhor estado. Por isso, eu tive que as carregar. Aqui estou a fazer uma limpeza tentando mover algum níquel que ainda ficou agarrado. Vou tentar fazer com uma pinça. Esta sala seria de, penso que, 20 mil e está a carregar só em 13 mil. Então, não está a 100%. Está com uma capacidade de 70%. Não é mau. Dá para os projetos. Depois de limpar, eu vou preencher com outras células que eu tenho aqui em casa, também usadas com alguma porcentagem, ainda útil. Com a mesma capacidade, convém. Outra coisa que tenho que ter em conta é a maneira como colocam as células. Como vêem, elas estão em zig-zag. Ou seja, uma linha de negativo, depois uma linha de positivo, uma linha de negativo e por aí em diante. Porque isto vai estar ligado em série. Vou fechar aqui as células com o suporte. Este é a fase de soldar o ponto. Então, a gente não precisa de tiras de níquel e de algo que faça a soldar em ponto. Não pode ser soldado de outra forma e nem é aconselhado a fazer. Desta forma, não cria tanto calor na célula e, à partida, não nos vai danificar a mesma. Estou aqui com as tiras, fiz aqui um erro, enganei-me na medida. Por isso é que eu estou a fazer isto, para corrigir. Como vêem, eu deixei uma haste para depois soldar os cabos da placa. Convém depois também ver mais ou menos qual é a orientação que vai estar. Aqui, novamente, tem que ter muito cuidado para não colocar as chapas de níquel num sítio errado. Agora, como é a primeira, não há problema. Mas as restantes, se tocarem no sítio errado, já começa a haver problema. Pronto, este vai ser o kit para soldar a ponte. Não é profissional, mas para o que é, vai dar. Vamos colocar, então, a tira e vamos começar a fazer a solda. Ele não é muito potente, o equipamento que tem, portanto, tenho que dar mais. Mas, a partir de dois pontos, seria um ideal para cada célula. Pronto, o processo para soldar as tiras será este. Tendo em conta que não convém, de maneira nenhuma, novamente, tocar de um lado para o outro as tiras. Tentar não deixar cair nenhuma tira em cima da bateria, porque aí também iríamos ter problema. Ainda mais, agora que elas estão todas carregadas. Tomar atenção, quando virarmos a bateria, como é que vamos soldar? Mais uma vez, isto é enzibizar. Ok, agora, assim, rapidamente, para ver se eu não estava a fazer as maneiras. Agora, se eu fizesse uma linha errada, iria dar problemas. Ou seja, obviamente, não vou sentir logo ela afiscar. Mas, é isso, já entramos numa zona perigosa. Como a bateria é dobrada, soldamos primeiro os peques. Depois, vamos ligá-la, então, com a última tira. Eu vou moldar aqui a tira de níquel, porque vou ter que dobrar. Mas, atenção, se vocês vão fazer uma bateria assim, não deixem de maneira nenhuma dobrar sem ter um protetor, ou deixá-la cair em cima, que seria, então, outra desgraça. Ela tem que ter aqui um separador. Isto para evitar que ela entre em curto-circuito. Pronto, temos a bateria dobrada e pronta para ser empaquetada, ganha um pouco mais curto. Antes disso, posso fazer aqui uma medição também, para ver se, à partida, ficou bem perfeito. Depois de empaquetar, o cabo será ligado. Depois podemos colar aqui com um pouco de cola só para fixar, para começarmos, então, a soldar. Tentando explicar melhor como funciona a ligação dos cabos, normalmente, por norma, o primeiro cabo é o positivo, e depois vai seguindo para a segunda linha, a terceira, a quarta, a quinta. Cada BMS tem o seu próprio tipo de ligação, então, convém verem o diagrama antes de ligarem. A seguir, vamos, então, também soldar a placa BMS. Vou colocar na posição e, então, pôr um negativo nesta linha. E o positivo, que será na outra parte. Vou medir para ver se a placa deixa passar vantagem. Está ok. Vou fazer uma carga completa. Estão a cargar muito mais do que carregava antes. Agora, vamos, então, fechar-vos para ficar mais seguro e protegido. Pronto, neste momento, eu deixo à minha conclusão. Eu vou fazer alguns testes na scooter, porém, o resultado não foi o esperado. A bateria tinha um defeito já de desgaste. Estava a fazer para aí 7 km e a BMS chegava, e não deixava, então, andar mais. Já se mutava que estava fraca. Com este processo todo de remover as células que estavam estragadas e pôr células usadas, eu consegui fazer 20 a 22 km e ela, depois, nas chovidas, já começava a desligar. Esta bateria era de 15 amperes à hora, ou seja, normalmente, devia ter uns 40 km antes a bateria tivesse nova. Este processo todo foi demorado, perigoso, e digamos que não compensa. Mesmo se formos construir uma bateria nova, se formos vender ou o que vamos gastar, sai mais barato de comprarmos uma bateria no LED press já refeita, em vez de formos a comprar as células e a placa. Ou seja, fabricá-la ou mesmo tentar recuperá-la não vale a pena. Precisarem desconstruí-la para usar as células depois mais tarde nos projetos, ok, mas é extremamente perigoso e, sinceramente, não aconselho. Fiquem então o processo para vocês verem como é que realmente funciona a bateria, como é que é construída, quais são os perigos. E espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar que eu vou tentar ajudar com os vossos problemas. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar que eu vou tentar ajudar com os vossos problemas.